Abertura Atenção atleta, em braços elevados, duplo bíceps Abertura 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 De costas e braços elevados junto com o bíceps. Bons na cintura e expulsões torçais. De lado, contração de bíceps. De frente, contração de costas e afirmares. Vamos lá, aí o palco vai de vocês agora. Vista Catópolis 2021, categoria Bodybuilding. 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 E aí o palco vai de vocês agora. Vista Catópolis 2021, categoria Bodybuilding. Muito obrigado, atletas! Aguardem o backstage, já vai sair o resultado. Vamos lá, Samuel! Vai fazer a premiação do campeão overall do Colegio no palco, Carlos André e Felipe Riboura. Dois gigantes no palco, vai receber o papel das mãos do Samuel. Uma salva em palmas, são dois gigantes! Vamos lá! Dois gigantes no palco! Amém! Vamos lá. Vamos lá.